Amiga, amigo ouvinte, que seguindo o caminho de Jesus, você permaneça em seu amor, alcançando a alegria plena na casa do Pai. As leituras do Evangelho na liturgia diária ferial, a partir de hoje até a semana que precede Pentecostes, são extraídas das sublimes e edificantes palavras de despedida de Jesus, após lavar os pés dos discípulos na última ceia, registradas no Evangelho de João. Conforme os versículos 1 a 6 do capítulo 14, Jesus lhes declara Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vós, e virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus responde, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. As palavras de Jesus, no diálogo de despedida na última ceia, penetram fundo no coração e fortalecem a nossa fé. Fortaleceram também a fé dos discípulos, mais tarde, quando começaram a perceber que Jesus continuava vivo entre eles. São palavras que alimentam nossa oração e nossa prática de vida. O amor de Deus e de Jesus para conosco, aí está vivamente expresso. Crer em Deus e crer em Jesus é fonte de paz para o coração e para a comunidade. A diversidade é uma riqueza. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A fé comprometida com as obras de Jesus, na fraternidade, na misericórdia e na justiça, abre o espaço para a morada do Pai e de Jesus em cada um. O caminho se faz na pluralidade das culturas e religiões, com seus valores, com tudo o que tem de bom, justo e verdadeiro. O ir e vir de Jesus não é um percurso entre a terra e o céu. É o percurso da fé neste mundo, no seguimento de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida que levam ao Pai. Com a força do Espírito Santo, que atualiza a presença de Jesus, os discípulos seguem o caminho da missão. Eles retomam a experiência que tiveram ao seguir Jesus em seu ministério. Pelo amor, na acolhida, na partilha e na solidariedade, vividos na missão e nas comunidades, somos levados por Jesus à comunhão de vida eterna na casa do Pai. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Para recordar que Nossa Senhora é também Nossa Mãe, cante e reze com Maria da Minha Infância, na versão de Fábio Carneirinho e Padre Zezinho. Ouça nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep.